Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje, nós separamos uma atividade muito legal para vocês, não é, Procarol? Oi, crianças! Tudo bem? Hoje, nós vamos relembrar os números. Olha, aqui nós temos um tabuleiro com os números do 0 ao 9 e temos pompons. O que vocês deverão fazer? É, verificar que número está neste tabuleiro e colocar os pompons em cima deste número. Por exemplo, Promag, quantos pompons eu tenho que pôr em cima do número 0? Nenhum. E em cima do número 1, quantos pompons eu ponho? Um. E em cima do número 2? Um, dois. Muito bem! Os pompons estão representando o número que está aqui neste tabuleiro. Quantos pompons eu tenho que pôr aqui neste número? Um, dois, três. Muito bem! E quantos pompons a gente vai pôr em cima do número 4? Um, dois, três, quatro. Muito bem! E em cima do número 5, Promag, quantos eu coloco? Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem! E assim por diante, crianças, até chegar no número 9. Eu quero ver se vocês vão conseguir, tá bom? Boa sorte, um beijinho e até a próxima!